Eu me lembro lá na antiga quando ela não me queria Só pegava idiota Me dediquei pros eu mandava planos e mil poesias E ela virava as cotas Mas ao decorrer do tempo deixei a tristeza lá No esquecimento e paz Me joguei pra trampar na boca, virei vida louca E tô comendo ovária Eu quis aproveitar de mim só por causa do meu malote Chora, chora, porque hoje o pai tá forte Eu quis aproveitar de mim só por causa do meu malote Chora, chora, porque hoje o pai tá forte Chora, chora, porque hoje o pai tá forte Chora, chora, porque hoje o pai tá forte DJ, DJW, porra Eu me lembro lá na antiga quando ela não me queria Só pegava idiota Me dediquei pros eu mandava planos e mil poesias E ela virava as cotas E ela virava as costas Mas ao decorrer do tempo deixei a tristeza lá No esquecimento e pá Me joguei pra trampar na boca, virei vida louca E tô comendo ovária Que se aproveita de mim só por causa do meu malote Chora, chora, porque hoje o pai tá forte Que se aproveita de mim só por causa do meu malote Chora, chora, porque hoje o pai tá forte DJ, DJW, porra Chora, chora, que hoje o pai tá forte Cora, chora, chora, que hoje o pai tá forte E ela virava as minhas